Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Estou sendo acusada de matar minha filha. Diz mãe de Vitória. As acusações ganharam força nas redes sociais. Após um boletim de ocorrência a ganhar força e garantir que Rosana e a madrasta da menina se estranharam no ano de 2012. Em uma outra entrevista, ela falou que realmente chegou a empurrar a menina em uma briga com Roberto Vaz, pai da garota. Mas que isso foi há muito tempo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.